Menina Isildinha Maria Isilda de Castro Ribeiro, o anjo do Senhor, nasceu na cidade de Póvoa de Lanhoso, em Portugal em 17 de junho de 1887. Foi batizada em 2 de setembro de 1897, na igreja de São Tiago de Lanhoso. Um domingo de maio de 1906, com 9 anos de idade, a menina fez a primeira comunhão. E seu padrinho deu a Isildinha, um carneirinho, ao qual deu o nome de Tomé. Isildinha sempre ajudava, compreendia todos. Alegre, meiga e amiga. A sua generosidade estava à tona em cada situação vivenciada. Viveu com os pais e também os avós, em constantes mudanças, tendo permanecido enfim, em Guimarães, norte de Portugal. Em Guimarães, a viver com os avós, por questões de estudo, começou a ter aulas de piano. O padrinho era quem pagava as aulas. E Isildinha continuava seus estudos. Realizando novos exames. O avô levava a menina a braga, e ela escrevia cartazá à sua mãe. A saúde de Isildinha era comprometida e o tratamento era caseiro. Apareceram caroços no pescoço, chamados escrófulos, caso típico de linfatismo, causados pelo empobrecimento do sangue, como se achava na época. Muito possivelmente era leucemia. As pessoas, receitavam tratamentos caseiros. Por descuido ou indiferença da mãe, e avós, a menina Isildinha começou a definhar-se dia a dia. Isildinha dentro da sua nobreza, nada reclamava, nada pedia e aceitava tudo de bom grado. Caminhou pela vida até os 14 anos de idade, através de seu temperamento meigo e generoso, entre seus sonhos, esperanças e devoções constantes, sempre na prática do bem, expressava compreensão ao próximo, pelo amor em ações do dia, a dia. Jesus logo me vem buscar. Isildinha teve esse pressentimento, e o disse a seu avô. Foi piorando e nada a fazia melhorar. No ano de 1911, dia 24 de maio, foi o falecimento de Isildinha, às 3 horas da tarde, em Guimarães, na casa do Largo da Estação. Foi sepultada no cemitério de Urgeres e depois de 39 anos, um irmão que vivia no Brasil, e tinha excelentes condições financeiras, pediu o traslado do corpo da menina, para o túmulo da família no Brasil. Ao fazer-se a exumazão do corpo de Isildinha, que espanto. Depararam-se com seu corpo intacto, perfeito. Desde o vestido, o calçado e tudo o que lhe envolvia no caixão, estavam intactos, como no dia do seu sepultamento. As flores que enfeitavam, ao lado de seu corpinho, frescas e viçosas. E 39 anos já havia passado, desde o dia do falecimento. A população logo ficou a saber do fato e diziam, é santa. É santa. Daqui não sai. Mesmo com todos a querer que Isildinha permanecesse em Portugal, o irmão do Brasil, fez esforços e conseguiu a trazer, num navio cargueiro, com honras, festa, e muita devoção por parte da família e do povo. Na sua urna funerária, foram colocadas duas bandeiras, uma do Brasil, outra de Portugal. Ao chegar ao Porto de Santos, uma multidão já a guardava. A história da menina morta há 39 anos, e intacta no túmulo, com as flores frescas, correu o país, e Isildinha foi levada por seu irmão, ao seu túmulo definitivo, em Monte Alto, um mausoléu dedicado a ela, cercada de honrarias e com mais de 10 mil pessoas a seguir o cortejo. Centenas de milagres já foram atribuídos à santa Isildinha. Seu mausoléu, é muito visitado por pessoas do Brasil e também de Portugal. Isildinha é uma santa popular, do povo, e ainda não foi beatificada pela igreja. Menina Isildinha, rogai por nós. Amém.